Bianca disse, nunca consegui entender. Eu vou dar uma dica pra vocês, que foi a dica que eu usei quando eu estava aprendendo alemão. O que que eu fiz? Olha, presta atenção. Primeiro eu vou te falar o que que eu fiz de errado. Eu fiz de errado foi, eu ficava me matando tentando entender essa gramática. Que palhaçada é essa desse dem, dem, der, das, dem, diga. Que que é isso, gente? Eu ficava doida, eu ficava frustrada, eu ficava infeliz. Foi que uma época, deu um clique na minha cabeça e eu pensei, chega dessa palhaçada. Eu vou agora decorar a frase e no futuro eu vou entender o porquê. E foi isso que eu fiz. Eu decorei a frase, eu leio o que? Räum peter die Wäsche von dem Boden auf. Ou Räum peter die Wäsche von Boden auf. Pronto, assim que eu vou falar acabou, já sei. Esquece os porquês, né? Deixa os porquês pra lá, tá bom? Eu vou te falar, uma criança, pessoal, uma criança não aprende gramática, né? A Taira chega, a minha filhinha de 3 anos, chega e fala perfeito comigo. E ela nunca me perguntou por que que é di, por que que é de, por que que é das, mas, mami, por que que você fala dem, por que que eu falo den, por que que é assim, mami? Não. Se ela vem, chega e fala alguma coisa, se ela falou assim pra mim outro dia, ela falou assim, é, mami, give me a peter die Stift. Eu falei, não, Taira. Give me a peter den Stift. Aí ela, mami, give me a peter den Stift. Pronto, acabou. Ela não ficou perguntando, mami, por que que é den e não di? E não, ela simplesmente decorou a frase e repetiu, falou e pronto, e nunca mais falou errado. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, quando eu digo pra você, olha, você fala assim, rompete die Versche von Bonnauf, punkt enda, você fala assim, esquece os porquês. Porque você que tá agora aprendendo o idioma, é importante você aprender a falar. Os porquês vêm depois. Eu sei a gramática, por quê? Porque eu aprendi a gramática depois. Eu fui depois pro curso de alemão pra aprender a gramática. Porque eu precisava pra, porque eu ia fazer uma escola, né, um curso profissionalizante. Mas se não, gente, relaxa, esquece a gramática, foca em aprender a frase. Se a Jaqueline falou, ah, eu tenho que falar, rompete die Versche von Bonnauf, então eu vou lá com meu marido, vou falar assim, a Daniela vai lá com a mulher e vai falar assim, tu, amor, rompete die Versche von Bonnauf. Pronto, acabou. Tá bom? Tá bom?